Me ajuda! Socorro! Socorro! Cadê você? Eu tô aqui! 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 Tem um monte de pano aqui! Aonde? Me ajuda aqui! Aqui, olha aqui! Me ajuda! Me ajuda, por favor! Aqui! Calma! Me ajuda! Me ajuda! Socorro! Calma! Eu já não tava conseguindo respirar! Eu imagino! Ai, ai, ai! E você? Quem é, hein? Eu sou a Ju! E você? Eu? Eu sou a Ana! Ai, ai, ai! Eu não sei como é que eu vim parar aqui! Eu estava em casa com meu marido e, de repente, ele sumiu! Logo depois, como num passe de mágica, eu vim parar aqui! Nossa! Então, quer dizer que você é Ana Madalena Bach, esposa de Johann Sebastian Bach? Sim, sim! Sou eu mesma! Muito prazer! O meu esposo! O meu esposo! Ele tá aqui? Ele estava, mas acabou de ir embora! Oh! Bem, nesse caso, então, eu também preciso ir! Ana! Ana! Haha! Fica mais um pouquinho com a gente! É! Tchê! 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 Oi! Ana! Essa é minha amiga Ju! Ela é uma excelente pianista! É! É mesmo! Aham! Um dia desses, você bem que poderia me mostrar esse seu talento num dos nossos encontros musicais que eu organizo, né? Nossa! Será um prazer! Olha, Ju, não deixe de ir! Os encontros e sarau na família Bach são inesquecíveis! Eu sou muito fã dessa família! Olha, quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu ouvi alguém tocando uma música que eu recebi de presente do meu marido! Era você? Era! Eu adoro o pequeno livro de Ana Madalena Bach, que faz parte do conjunto de cadernos que ele dedicou a você! É! Isso mesmo, Ju! São dois cadernos! O primeiro, de 1722, só tinha composições do meu marido! Já o segundo, de 1725, tinha músicas dele e de outros compositores da época! Ana! Eu adoro esse seu presente, sabia? Eu fico até um pouquinho emocionada! Já tá chorando, amigo Jakovski! Eu sempre me emociono lembrar dessa obra, especialmente o Minueto em Sol Maior! Ai, o Minueto em Sol Maior é lindo! Muitos achavam que quem tinha escrito era Bach, mas na verdade foi o compositor alemão Christian Petzold! É verdade! Eu tinha uma ideia! Por que vocês duas não tocam juntas esse Minueto em quatro mãos? Tenho certeza que vai ficar lindo! Vai ficar lindo mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai vocês juntas são incríveis! É inventarioятьмер** Ai vocês juntas são incríveis! Ai, ai, se me permitem, eu preciso agora voltar para minha casa, tá bom? Tá bom, tchau! Tchau! Ai, eu gosto tanto da Ana, pá! Eu sou fã dela, porque além de tocar cravo muito bem, ela é uma excelente cantora, muito primorosa, é? É verdade, é verdade, eu sou muito fã dela também, eu... Ai, 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 ai... Por que que Mozart está tão triste? Eu não sei. Será que alguma coisa ruim aconteceu? Vamos descobrir juntos no próximo episódio do Piano Mágico da Ju. Olá, se quiser ouvir outras músicas do pequeno livro da Ana Madalena, pá! É só entrar nas redes sociais do Piano Mágico da Ju, né? Tchau! 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 Tchau!